E aí pessoal, tudo bem? Tô numa área diferente hoje Tô aqui num cruzamento aqui, ó Aqui é uma estrada, como vocês podem ver, né? Qual é o motivo de eu estar nesse local? Antigamente tinha uma estrada aqui Bastante rede elétrica, tá? Vai dar pra testar o aparelho legal, inclusive aqui Olha as fiações E aqui a gente tá do lado de uma subestação A galera falou que tinha uma antiga estrada aqui E o pessoal conseguiu achar bastante coisas antigas aqui, tá? Ferradura, moedas Alguns trabalhos espirituais também Pra esse que acharam aqui, facas, canivetes E me sugeriram esse local E eu vim dar uma olhada É um local aqui que... É um matão bem alto, tá? Então, tem que... Tô prevenido, tô com bota Tô preparado aqui, tá? É um pessoal que... Aqui vai pra umas fazendas O pessoal tá passando ali de cavalo Então eu vou dar uma olhada aqui Aí conforme eu vou achando as coisas Ou não achando, não sei, né? Porque o que importa é o hobby, né? É o prazer que ele proporciona Se eu achar, vai ser legal Se eu não achar também Tá sendo muito gostoso aqui Tá relaxando bem Aí dependendo da situação Eu entro aqui pra dentro aqui É... O pessoal também que por ter bastante rede elétrica aqui A gente vai ver a performance do aparelho, né? Porque o pessoal comenta muito, né? Que o aparelho sofre um pouco, né? Com interferência magnética Aí vamos ver Se sofrer... Se der, vocês vão estar junto comigo Mas nada... Um ajuste na sensibilidade ali Controlar com calma ali O aparelho acho que vai muito bem, tá? Eu já comecei aqui Já tô brincando um pouquinho, tá? Tô usando o Vank 540 Com a bobininha de 8 Que eu gosto muito E... Tô olhando Assim que eu achar alguma coisa Eu mostro pra vocês E... Já sabe Dá aquela força pro velhinho Se inscreve Compartilha o vídeo E não esquece de comentar no final A gente... Mostra um conteúdo mais Baseado na realidade, né? Não gostamos muito de ficar Inventando ficção Esse é meu padrão É assim que eu gosto Se você vai entrar No detectorismo Através de influência do canal Pelo menos você vai estar ciente Do que você pode achar Tá bom, gente? Então vamos pro vídeo Assim que eu achar alguma coisa Eu volto É, galera Tô andando aqui Eu andei toda essa área aqui Tem negócio de animais silvestres aqui Tem muita tamanduata Não tô achando nada, tá? Muito sincero pra vocês Não tô achando nada Tô nesse local aqui Quem quiser ver Uma estrada aqui É uma... Tem uma colônia aqui Tem bastante orientais Que moram aqui Nessa região aqui Então... O que foi passado pra mim Não... Não com o disco O que eu tô achando? Tô achando bastante alumínio, tá? Então eu vou aproveitar Que eu tô aqui Eu vou seguir essa estrada Aqui em frente Que tem uns locais legais aqui Tem um rio lá embaixo Aqui... Aqui antigamente Tinha uma estrada Que foi fechada Que fazia ligação Numa cascata ali Faz muitos anos Que tá fechada Vou ver se eu consigo um acesso Vou dar uma olhada aqui Mas é um local comum, tá? Deixa eu me dirigir pra moto Tamo junto aí Não deu, tá? Aqui não... Não achei nada interessante Achei que ia achar Pelo menos Algumas coisas de rituais, né? Alguma coisa Que geralmente nesses... Nesses locais O pessoal faz bastante Não achei Eu vou dar uma olhada Pro outro lado, né? Que seria aqui, né? E o aparelho Tá sentindo bastante, tá? A rede elétrica aqui Mas aí eu diminui a sensibilidade E ele tá se comportando muito bem Como vocês podem ver Deixa eu mostrar Ele tá embaixo da rede E eu abaixei um pouco A sensibilidade dele, tá? Eu tô bem embaixo da rede Ele tá se comportando muito bem Às vezes ele na mão Você coloca ele no solo Ele começa a rajar um pouco Tá bom? Então beleza A gente vai continuar aqui Senão eu vou tentar A achar outro local aqui Até agora nada pra mostrar É, galera Não deu Fui lá do outro lado Não achei nada, tá? Achei alumínios Pedaço de latinha, né? Tá perto de um trevo, né? Acho que a galera bebe E joga Mas não achei punhal Não achei faca Não achei moeda Não achei nada Como eu tô bem afastado aqui Eu conheço o local A gente vai tentar Achar outro local Tô vendo que tem um buraco gigante Mas não achei nada Tá bom? Vou continuar a brincadeira Detectorismo é assim mesmo Não é porque você tá com o aparelho Que você vai achar coisas de valor E cada vez que você sai Tem vez que você sai Não acha nada Por isso que é legal Você priorizar como hobby Pelo prazer que ele proporciona Tá bom? Vou continuar aqui Vou andar mais um pouco Mais pra frente Vou ver se eu acho Uma estrada antiga aqui Se é que eu tenho acesso a ela Às vezes tá em área particular A gente não pode entrar Beleza? Então eu vou continuar a brincadeira Se eu achar algum local legal Eu já mostro pra vocês Vamos guardar a tralha Montar na moto E seguir em frente Tchau 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 É galera Chegando Passando pela estrada Vim uma área aberta Comecei a ver uns coqueiros Aí como é uma área aberta A estrada tá ali Perto daquelas árvores Acabei entrando pra ver Achei essa Essa estrutura aqui Pode ser uma Sei lá Uma caixa de inspeção Alguma coisa Tem que tomar cuidado com a abelha Vou tentar dar a volta Aí tá olhando aqui Olha Do lado de lá tem uma plantação De eucalipto Aí tem essa Uma erosão Antigo açude Talvez Porque era uma casa de bomba E aqui talvez fosse um lago Não sei gente Eu vou continuar olhando aqui Vou voltar em sentido a moto Já achei algumas peças metálicas Não achei nada interessante Eu acredito que aqui devia ser Um antigo lago Pela profundidade Pelo estilo Devia ser um antigo lago E aqui devia ser uma casa de bomba Alguma coisa assim Tem rede elétrica ali Aí com certeza O proprietário arrendou Pra plantação de eucalipto E acabou Largando de lado aqui Aí a natureza tomou conta Beleza Até agora Mais exploração mesmo A gente vai continuar Em sentido a estrada aqui Que lá embaixo A gente vai chegar No próximo a um rio lá Vai ser o destino final nosso É galera Chegamos no rio Aqui próximo Minha região Pra quem já assistiu Algum vídeo Já sabe que eu já fiz Pesquisa aqui Já fiz pesquisa Já joguei imã Já achei coisas legais Tá bom Tô seguindo a estrada E tem essa área Que vira e mexe Eu venho fazer pesquisa Sempre alguém perde Alguma coisa Tá Não quer dizer Que vai achar nada hoje Só quer dizer Que O meu primeiro O meu primeiro Local de pesquisa Não era o que eu imaginava Então pra não perder A viagem Tô dando uma repassada Aqui em alguns locais Tá Local bonito O pessoal vem aqui Passa o dia Aqui Tô meio sem rumo Tá Mas mesmo Distraindo a cabeça Detectorismo é isso Não é só achar as coisas Distrair a cabeça Tô relaxando Tá gostoso Olha que silêncio Show né Bom já que eu tô aqui Vou jogar o aparelho no chão Pra ver se eu acho alguma coisa Se eu achar Eu volto Mas até agora Não mostrei nada Porque não achei nada Só andei Mas tá legal É galera Hoje não deu hein Não achei nada Sabe o que é nada É Achei bastante sucatinhas Acabei nem Abrindo um vídeo pra vocês Mostrar lacre Tampinha Pedacinhos de ferro Tá O projeto era ir ali Num trevo ali né Que o cara me passou Que tinha uma antiga estrada É Não consegui nada Tá Então hoje Ficou mais assim Um relaxamento Pra natureza mesmo né Como vocês podem ver Ó O local é maravilhoso É Pra mim foi bom tá Que eu tô Trabalhando bem Nesse tempo né Dei uma afastada Do canal Até por questão financeira Que eu tô criando Uma estrutura Pra montar um e-commerce E eu mesmo Tô fazendo Então Acabou me deixando Um pouco distante Do canal Agora Praticamente Tá tudo finalizado A parte De empresa Também Tá Tá tudo em ordem Agora só falta Eu acertar Com o fornecedor Que é de detectores né Ver se eles vão me querer Se eles não me quiserem Aí não tem o que fazer né Aí eu tento Entrar com outro nicho Vender outra coisa Mas tá ali Foi bem suado tá Foram acho que Três meses De trabalho intenso Mas eu consegui tá Consegui criar uma estrutura É Ter uma loja Tá toda estruturada Graças a Deus Tem condição de comprar Mercadoria né Que eu guardei uma reserva Pra gente começar aí A A trabalhar Porque agora Eu Não tenho mais Como é que vamos dizer Não sou mais funcionário De empresa Eu fui desligado Então eu preciso Correr atrás do meu E o Youtube Vocês sabem A gente Que Que preza o conteúdo Raiz Não tem muita visualização Não tem muito escrito Porque o brasileiro Não gosta de ver né Realidade né E os canais Que gosta de Mostrar outro tipo De conteúdo Já consegue Uma boa quantidade De visualização E de inscritos Isso faz com que Ganhe um valor Ali interessante Pra continuar Mas Como eu não faço isso Eu tenho que correr atrás Beleza Eu vou mostrar aqui A imagem pra você Deixa eu até virar a câmera O local que eu me encontro É esse daqui Deixa eu mudar a câmera de novo Pronto São locais aqui Da minha região Tá Não era pra mim Estar aqui né Porque eu já fiz Esse local Às vezes A gente acha moeda Chumbada É Teve um amigo meu Que achou uma arma Aqui né Que jogaram ali Da ponte ali Eu nunca achei Nada disso tá É um local mesmo Pra curtir Olha Peço desculpa pra vocês Porque o vídeo Porque o vídeo Geralmente é de detectorismo Mas hoje Eu não achei nada Quem me conhece Sabe que eu não vou Ficar fazendo Colocando coisas Que eu não achei Porque o detectorismo Não é só achar É curtir o hobby O que seria? Você tá num lugar desse Esquecer dos problemas Esquecer de tudo Eu mesmo tô com a cabeça Bem cansada né Por questão de correr Atrás de empresa De tudo Me estressou bastante E agora Tô curtindo aqui Tô sozinho tá Mas olha Tô com Deus né Se fala Beleza gente Então é o seguinte É Como não teve conteúdo Não achei nada interessante Também Vou ficar devendo Mas detectorismo é assim mesmo tá Não quer dizer Que você vai sair Todo dia com o aparelho E todo dia Vai encontrar as coisas Não é assim que funciona Então vocês tomem cuidado Tá Tem dia que acha Tem dia que não acha Tá Hoje foi um dia Que eu não achei Mas Eu aproveitei Relaxei minha cabeça Agora vou pegar a moto Vários quilômetros Pra chegar na minha casa Vou encontrar minha família Tá bom E pra você aí É Desejar pra você aí Feliz Natal Tá Boas festas Que Deus possa ter Suado muito vocês aí Tá bom gente E vamos ver Se a gente mostra o vidinho Antes do ano novo Tchau Deus abençoe E tamo junto Tchau 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto